Bom dia, crianças! Como atrair o que você deseja para a sua vida? Vamos lá, crianças. O que nós queremos atrair, como fazer? Vocês conhecem aquela estrela de cinco pontas? A estrela de cinco pontas é uma coisa muito interessante. Eu ficaria até amanhã falando sobre ela. Existem milhões, milhões de explicações, de interpretações. Muito, muito interessante. Mas o que nos interessa agora é como usá-la para atrair o que nós desejamos. Então, lembra da estrela de Salomão? Ela tem cinco pontas, certo? Quando a ponta está para cima, voltada, ela afasta. Quando a ponta está aberta, ela puxa. Ou seja, as duas pontas são a recepção, uma ponta é o afastamento. O que nós queremos? Nós queremos recepção. Ou seja, nós queremos buscar algo para a nossa vida. Então, como é que nós podemos usar essa estrela? De várias maneiras. Por que eu vou querer essa estrela? Vamos supor que você tem uma loja. E você tem tudo de bonitinho na loja, tem os preços justos. A loja é perfeita, mas não está entrando muita gente. Talvez não estejam olhando, não estejam percebendo, não estejam vendo. O que é que você pode fazer? Lembra a estrela? Você vira de ponta cabeça as perninhas abertinhas para fora. Se você tem uma entrada, tente colocar no chão. Pode botar um tapete em cima, onde você quiser. O que é que você faz? Você desenha embaixo a estrela. Se você tiver como se fosse um capacho ou alguma coisa assim, sabe o que você pode fazer que é muito interessante? Vira, pegue uma vela, escolha uma vela como você quiser. Faça aqueles nossos treinamentinhos de rezar sobre a vela, pedir que ela ajude o que você está precisando. E desenhe a estrela de Salomão no verso do tapetinho. E coloque o tapetinho ao contrário, com a perninha aberta para fora. Esta é a maneira de você puxar o que você deseja. De você se tornar visto. Que as pessoas sintam de alguma maneira uma atração. Ao menos para olhar. E se gostar, que entrem. Isso daí você pode usar para várias coisas. Esta que eu estou te ensinando é para chamar clientes, quando você deseja. Se você tem um escritório, um consultório, a mesma coisa. Que você puder, faça com essa estrela, sempre puxando para dentro. Ou seja, perninha aberta, os dois pezinhos aqui. Certo? Entenderam, né? Se você quer... Bom, agora é meio assim. Mas se você quiser um amor, também você pode fazer isso. Sabe o teu altarzinho? Coloca um coração. Coloca uma pedrinha, se puder. Consagre essa pedrinha. E embaixo, coloque a estrelinha. E peça que chegue quem lhe é de direito. Eu espero que vocês façam e consigam. Eu sei que vocês conseguirão se fizerem. Adeus, queridos. Adeus, queridos. Adeus, queridos. Adeus, queridos. Adeus, queridos. Adeus, queridos. Adeus, queridos.